Vê de novo se iniciando, ó quem tá com nós aí O Alienígena Bora treinar lá, pai? Bora lá? Quem tá aí? O Alien Fideliza aí que o bichão veio treinar Fazer uma bruxaria Então a gente tá com o giga aí Ó o ventão como tá, vento do caramba Acho que a câmera tá... Vai chover, hein Pega a visão, Academia Acho que tá chovendo um pouquinho, hein, mano Enquanto tá aqui, ó Academia tá fazendo A galera da Tebão, suspensões, veio aí Correria total, né? Correria, pai! Ó o engenheiro lá O Ramon Vocês que não viram, o Ramon voltou Voltou, Ramon? Qual que foi a brisa? Sentiu saudades, né, mano? Sentiu saudades? Sentiu saudades, hein? Da hora que o legal da casa é que a galera respeita meu conteúdo, né? Agora sim, né? Não? Medi, preguiçoso, gravou Tem outros canais aí, mas o Ramon tá de volta, tá com a gente Vai passar um... Qual que é, pai? Temporada ou vai ser morador? O que que você quer? Você precisa Não, o que que você quer? Ser morador mesmo? Ser morador É isso aí? Sim Será que merece, Giga? Falou que quer morar com nós aí Porra! Se ele não merecer, quem vai merecer? E aí? Você é louco? E aí, viu a estrutura da casa? Galera, vai sair vídeo quando, pai? No canal da Grove? Hoje? Não, hoje já saiu, né? Hoje saiu do Woodboy Saiu hoje do Giga, pô Saiu hoje do Giga? Não vi, pai Saiu o meu primeiro vídeo depois de o Raio aí Top, pai Treinando lá, pesado Já treinando? Tá Caraca, pai Mas e aí? Saiu hoje? Tá bem? Tá vivo? Ah, tá tranquilo, não posso pôr muito peso ainda, né? Ainda se eu forçar muito, é perigoso estourar ainda de volta Então no próximo 30 dias, é tipo treino regenerativo, tá ligado? Amanhã, mais repetições Acho que pelo menos já voltou, né? Como foi o contato com os alienígenas lá? Ah, mano, de sempre, né? Aquela resenha Aquela resenha de leve, né? Então é isso, pai É a mãozera Vou deixar nos comentários aí pra galera ver se apoia Né? Junto também Vamos pra cima Vai puxar o quê? Um bíceps hoje ali? O que que é? Só um bracinho de leve De leve Tá ali, pai Aqui, ó Pré-treino da Grove Olha lá Poção mágica Aguinha gelada, senão não tem pré-treino Eu vou conseguir dormir com esse treino, viu? Pô, deixa eu falar Tá com saudade pra você, dá pra dar um abraço pra mim? Pô, rapaz, dá um bracinho aqui Você sumiu, foi pra Nova York Você não quis ir comigo, pô? Senão você ia ficar perdido Ia ficar preso lá Quase, hein, pai? Quase Mas você tá imune de qualquer coisa no mundo Nada te derruba Mas foi da hora na semana Porra, legal pra caramba Bateu saudade, sabia? Puta que pariu Aí vai ter outras resenhas aí Possivelmente você que vai estar cuidando de mim logo menos Aí vamos ver Se Deus quiser, mano Vamos pra cima Foi bom pra caralho Só bora Bora? Caralho, pai Como é que você mantém o canal com isso aí? É, isso que é invenção minha, né, mano? Tá ligado? Você nunca brinquei com esse kit Tá em fase de teste Tá em fase de teste, né? Mas aí é o canal da Grove, né? É, a gente viaja muito, né? Se você ainda não é inscrito Isso Aquela câmera no canal da Grove Se inscreva lá Vamos pra cima Chuzão Eu brinquei pra olhar ela assim Com a máscara Será que é ele? Será que não é? Esse mingau aí, pai O que que é? Purê de mandioca com frango E brócolis Bateu a hora Parece o Caio O canal da Grove Já tá na ativa Fazer o martelinho agora? Martelinho Né? 14, né? Gosto Martelinho é o favorito, Ramon? Eu acho melhor Tudo gravando aí pro canal da Grove, galera Depois fideliza lá Tem Toguro, tem like Bora bugar os comentários Mostrar a nossa força aí E o bom do martelinho é que Pode pegar uma carga boa, né? Não sente tanto, né? É E aí, pai? O que que você achou de diferente aí na mansão? Tanto físico quanto online, né? Às vezes você vê os comentários Quando eu vi aqui só tinha um quarto, né? A galera tava toda amontoada Agora o bagulhinho virou mansão mesmo Curtiu? Vários banheiros, vários quartos Quarto do líder Já tem quartos do líder, né? Porra Agora a academia zona Academia monstra aí, ó Academia aqui, Felaz, ó Ó o engenheiro ali, ó Bora, pai Deixa eu pôr aqui pra nós Quem que não quer morar aqui? Fácil, academia, comida Pra quem tá solteiro, mulher Falta mais nada, né? É? Falta alguma coisa? Falta nada Pra você ver quando o cara é estranho Quando o antebraço dele tá veiado Vai lá Veiado, veiado Sem terminar, sem terminar Não, e você tá através As junções aqui, Carol Aí você vê, ó As divisões, ó Fibra aqui O ombro tá... Tem muita depressão Fala, irmão Opa, fiz algo errado? Não, já mais Você tá fazendo bem Caramba, o Palumbo aí Delegado Palumbo Vem fazer uma visita pra nós aí Então, vou fazer uma Vou tirar isso aqui, né Vamos tirar um pouquinho Vou fazer uma live aí com a galera De São Miguel São Miguel é zona leste aqui, né É, nós E aí eles Molecada aí que tá estudando pra ser policial Tanto militar, civil Querem ingressar na carreira Eu vou lá fazer uma live com eles lá Aí vim aqui, cara Tá o passar perto da sua casa Vejo que você é um cara que faz caridade pra caramba E a caridade é um laço que nos une a Deus Até escrevi aí, ó É, então Frase sua, frase do Palumbo É isso aí, ó É um laço que nos une a Deus Quem falava essa frase pra você? Isso aí, meu pai Cresci vendo meu pai fazendo caridade E aquilo que eu falo pros meus amigos É, faça o bem Quem faz o bem, colhe o bem, galera E esse cara aí que tá atrás dessa câmera Faz o bem pra caramba Ele é da comunidade Ele nunca virou as costas pra comunidade Ele ajuda a gente pra caramba Que eu sei E faz de coração Muitos quando sobem Ganham uma nota O que que eles fazem? Eles saem Viram as costas Esse cara aqui não Isso eu posso Dar um conselho pra você Você é um grande exemplo, cara E eu fiquei feliz em fazer amizade com você Tem muita gente que tenta derrubar Quem tá lá em cima Quer fazer o mal Mas esse cara se afunda, né, meu? Até... Se eu pegar seu braço aqui e levantar, ó Tô levantando junto Se eu te empurrar Tá empurrando Então ele vai junto, então Eu vou embora junto Então eu faço o bem, irmão O cara só tá fazendo o bem aí, gente Entendeu? Então é isso aí, cara Sou seu fã, irmão E depois que você me falou essa frase, né E eu aprendi muito com ela A caridade é um laço que nos vem na Deus Então... E você teve um grande exemplo dentro de casa, né? Dona Amélia aqui, ó É isso aí É isso aí Isso aí é berço, cara Isso aí não é condição social Não é dinheiro Não é dinheiro, não é fortuna É berço O que tem de milionário Pobre De espírito Você não tem ideia Seguinte A minha galera Eu tava vendo os comentários aí Da nossa foto A galera Não pediu, né? Ela ordenou que semana que vem A gente faça um treino aqui na laje Fechou Consegue marcar um dia pra gente treinar? Perde essa pança aqui, né, velho? Qual foi a última vez que você pegou Ergueu o peso? Foi Faz tempo, hein? Antes da pandemia, né? Caramba Fui ali na academia, atravessei a rua Fui na academia, fui lá, mas... Rapaziada, se você não acompanha o Palombo no Instagram Vai lá no Instagram dele E inferniza ele Vamos treinar na mansão pra ele lembrar Tem uma data? Quarta, quinta, terça? Marca aí a data aí que eu venho Tá marcado? Vou marcar Mas você vai ter que trazer, sabe quem? Aquele mais forte Bom? Isso, vamos acabar com ele Quero ver se acabar com aquela barriga lá Aí você vai ser milagreiro, hein? Então, tamo marcado, então? Fechou Tamo fechado Então, se você não acompanha o Palombo nas redes sociais Ele faz um trabalho legal, né? Na região É São Paulo em todo que você trabalha? São Paulo em todo São Paulo em todo Mas o mais importante, gente Faça o bem que você vai colher o bem Resumiu? Então vai lá no Instagram dele Ele fala, brota na mansão Vamos treinar O Tuguro vai te passar um treinamento funcional Demorou 15 minutos de treino Fechou Fechou? Tá fechado? Então é isso, rapaziada Tamo junto Fico feliz aí Na galera acompanhando a gente Principalmente, né? Delegado Palombo Vim aqui Até abri a porta Fiz algo errado Não E ele veio Fiderizando na ideia Então tô com ele Tamo junto Fiderizando Quero ver esse treino, hein? É nóis Vamos perder a ponta Isso aí Tamo junto Você conhece ele, Jair? Comecei ele hoje Conheceu ele hoje? Hoje, é Mas você não conhece ele antes, não? Quem conhece ele mais Na pela televisão É minha filha Ela acompanha Quando viu Ele deu um olhar Ficou todo Ficou tremendo Ficou tremendo É nóis Tamo junto Ficou tremendo Ficou tremendo Olha o Jair aí Reconhecendo o Palombo Você me chamou Sua filha é fã Eu vi A hora que ela viu o Palombo Ficou com o olho Quase desmaiou Obrigado Obrigado pelo carinho Será uma honra Vamos lá conhecer Cadê ela? Vamos lá conhecer Vamos estudando ela Olha o Palombo aí Conhecendo a vizinhança A irmã do Jair É Mãe do Choco Conhece o Jair? Conhece o Jair? Caramba Por isso que ele falou Que isso aí, pai? É, trouxe aí, né Pra ajudar a família Do Nicolas Caralho A gente tá dando apoio Então A gente tá aí pra somar, né Porra, somando Eu nem esperava Eu estar com a gente aí Na mansão Veio o Murara Que trouxe ele Vindo do Murara Eu já sabia ainda Ele tá com a gente aí Faz um tempo A galera só vê você com a gente Mas não sabe o quanto você ajuda a gente Sim Só sabe quem tá A capitada das camas, né É o que a gente fala, né Quem tá Sempre tá, né Sempre tá Tamo junto aí Ao contrário de As pessoas que tá na preguiça Esse tá somando aí Comédia, tá Galera Olha os próximos episódios aí O que que vai ter Chubão Mandando a letra aí Com meu primo Curtiu, pai? Então já fideliza Se você não acompanha meu primo Segue lá Lucas Matos Como que tá? Lucas Matos Já apareceu Já divulguei seu Insta já? Já Sério mesmo? Ganhou o seguidor lá? Então acompanha Chubão aí Vou deixar o Insta também Agora nós temos um Doutor aí Pra cuidar da rapaziada, né Parte clínica aí Parte de endocrinologia Ver se você se interessou Falou que é endocrino Ah, já tô pensando em tirar essa barriga Doutor Olha lá Então acompanha que vai vir coisa boa aí Vai vir pedrada E tamo junto